Olá, continuando na nossa aba de atividades, vamos começar a explorar sobre como adicionar materiais. Novamente iremos até a esquerda do cabeçalho central dessa aba, clicaremos em criar e iremos até a quarta opção de material. Seremos direcionados para uma outra janela na qual poderemos editar nosso material da forma que preferirmos. Logo no topo existe a opção de darmos um título nosso material, que é obrigatório. Logo abaixo podemos adicionar uma pequena descrição, que é opcional. E ainda mais abaixo existem dois botões, um de adicionar e outro de criar. Irei entrar em mais detalhes sobre eles em próximos vídeos, mas no adicionar você pode adicionar um arquivo diretamente do seu Google Drive, pode adicionar um link, um arquivo do seu computador ou um vídeo do YouTube. Em criar você pode criar documentos do Google, apresentações, planilhas, desenhos e formulários. A direita podemos ajustar algumas configurações. Na primeira seção, que diz para, podemos definir para qual turma este material é direcionado, caso selecione mais de uma. Ainda nessa seção, no botão ao lado, também podemos direcionar a alunos específicos ou a turma toda. Na seção tópico, logo abaixo, você pode definir para qual tópico existente da sua turma este material será direcionado, ou você ainda pode criar um novo diretamente desta opção. Então criarei um material dando as boas-vindas aos meus alunos e enviando um programa da disciplina, por exemplo. No título, colocarei Programa da disciplina, boas-vindas. Na descrição, posso escrever um pequeno texto. Colocarei Olá, alunos! Segue anexo ao nosso programa da disciplina. Espero que estejam animados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ao longo desta semana, começarei a postar nossos primeiros materiais. Abraços! Nos próximos vídeos, vou dissecar com mais detalhes as opções de adicionar e criar, mas vou adicionar rapidamente um PDF na opção arquivo, para vocês conseguirem ver como este anexo aparece na nossa aba de atividades. Quando estiver feliz com sua postagem do material, você pode tanto clicar em postar, no canto superior direito, caso queiram que o material fique disponível imediatamente, quanto também podem clicar na setinha para baixo, ao lado do botão postar, e programar a postagem para um dia e horário específicos. Salvar como um rascunho para retornar e terminar a postagem em um outro momento, e também pode descartar esta postagem, caso queira cancelar esse material num todo. Clicarei em postar, e quando voltamos para a aba de atividades, nosso material está postado e disponível para o acesso dos alunos. Sugiro que explorem e criem materiais para irem se familiarizando com a plataforma. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!